Quem fez barca também foi o Corinthians, né Bruno Prado? Sim. O Corinthians vai despachar um bando de jogador caro, é bom deixar claro, e parece que o Renato Augusto já acertou com o Fluminense. Ou seja, o Renato Augusto é um jogador que entregou muito quando esteve em campo, mas que joga pouco. Eu não achei uma boa contratação do Corinthians. Será que vai pro Fluminense com o montante financeiro que ganharia no Corinthians? Que aí eu acho que não vale a pena. E outra, dá pra se esperar um Corinthians melhor com essa barca aí indo embora do Corinthians? É, eu não discordo das saídas Gil, Juliano, Renato Augusto e o Cantigio, mas o Cantigio já não jogava. Fábio Santos que se aposentou também. Fábio Santos também parou, o Fagner tem mais um ano ainda de contrato, o Cássio também tem mais um ano, que são os jogadores mais veteranos ali. O Paulinho fica até se recuperar, o Corinthians não pode, o contrato acabaria agora, mas o Paulinho tá se recuperando, então o Corinthians tem que terminar a recuperação. Mas é bem possível que também nem jogue mais pelo Corinthians. Assim, eu não discordo dessas saídas. Acho que o Corinthians, ele tem um elenco desequilibrado. Acho que o Corinthians, ele tem alguns jogadores veteranos muito bons. Aí surgem garotos e aí é o problema financeiro do clube. Quando surgem os garotos, rapidamente o Corinthians perde. E quando tinha um jogador muito bom ali, de meia idade, ele também perdeu fácil, que era o Roger Guedes. Então quando você tem problema financeiro, você perde jogador muito fácil. O Roger Guedes saiu. O Murilo surgiu muito bem, zagueiro, garoto, foi vendido. O Moscardo, tudo indica que vai ser vendido. Até o Pedro, que nem firmou direito, também já foi vendido. Então isso é um Adson que não era brilhante, mas era um cara que jogava bastante também. Sai no meio do ano, do dia pra noite. Foi uma negociação assim, ah, o Adson tem uma proposta do Nantes, aí dois dias já está vendido, pronto. Então quando você não tem condição financeira, você perde jogador muito rápido. A única dúvida que fica nessa questão do Corinthians é como eles vão repor. Porque o Corinthians não é um time hoje que tem uma condição financeira boa. O Corinthians vai ter dificuldade no mercado. Eu concordo que o Renato, por exemplo, que eu acho um jogador fantástico, mas não estava conseguindo entregar. Porque joga pouco e agora no fim do ano que ele teve uma sequência mais longa, ele não jogou bem. Quando agora ele jogou vários jogos na sequência agora, nessa reta final, e não conseguiu jogar bem. Ou seja, mesmo que não machuque, é um cara que precisa de um descanso. Não dá pra botar ele todos os jogos, que senão ele vai até estar lá no campo, mas não vai render. Então eu entendo as saídas, mas eu tenho dúvidas se eles vão conseguir reposição. Mas acho que tinha que fazer. Eu acho que eles acertam nesse ponto. Agora a interrogação é o que vai vir no lugar. Porque aí a situação financeira do clube pode atrapalhar bastante. Mauro César Pereira, se alguém quiser tentar defender essas contratações do Corinthians, você fala, pelo menos são jogadores que a maioria não foram comprados, né? Desses todos, eu acho que o Gil, o Juliano e o Renato Augusto não foram, né, Kaique? Eu acho que o Gil, o Renato Augusto e o Juliano já estavam livres. Mas são jogadores muito caros. O que falar da gestão antiga e a atual, Mauro, já dá um certo otimismo por fazer essa barca? Por falar assim, não, não vamos continuar com esses jogadores, pode ter nome, pode ser o que for, eles vão embora. Dá pra esperar alguma coisa positiva? É muito cedo? E outra, pelo menos tá corrigindo as besteiras que fez a antiga, né, Mauro? De contratar por nome jogadores que já não estavam numa boa fase tirando o Juliano. Esses caras todos estão terminando o contrato? Estão. Não, não renovaram. A única coisa que ele tá fazendo é não renovar o contrato. É o óbvio, né? É o óbvio. É, mas alguns jogadores aí, tipo o Renato Augusto, eu acho que tem torcedor do Corinthians que defendia renovar. Eu não renovaria. É, mas não dá mais, né, não dá mais. Porque é um jogador caro, o Corinthians não tem dinheiro. Assim a gente vai ter uma ideia mais clara, quando ficar evidente qual vai ser a postura dessa gestão com relação ao time que vai jogar. Porque se ele tá, se ele não renova com essa turma, mas sai contratando sem ter condições, jogadores caros e continua gastando mais do que o clube arrecada ou coisa parecida, sem reduzir as dívidas, sem tentar equacionar os problemas econômicos que não são poucos, não adianta nada. Porque a antiga gestão, essa que tá saindo, né, ela comemora o fato da, comemorou já mais de uma vez, né, a dívida continua no mesmo lugar, soltemos rojões. Mas quase um bilhão, isso não existe, gente. Então vamos ver, o discurso na campanha não era de austeridade. Mas vejamos se agora, ao tomar conhecimento da realidade do clube, que uma coisa é você de fora, outra é você quando põe a mão na massa, né, vejamos se o novo presidente vai ter uma postura mais realista. Que é não renova com esses caras, trabalhar com o orçamento mais baixo, tentar equacionar dívidas e colocar o clube no prumo. O Corinthians tem uma condição pra se recuperar, pra se regenerar, que nenhum outro clube terá. No falo do Flamengo, o Flamengo não tá nessa situação, o Flamengo já passou por esse processo. Nenhum clube tem a condição que tenha o Corinthians. E eu não sei, eu tenho a impressão, posso estar renondamente enganado, mas se um dirigente que chega depois da saída dessa turma toda, que ficou esses anos todos comandando o clube, se ele chegar e constatar, faz uma auditoria, constata o tamanho da dívida, os problemas, as dívidas de curto prazo, que são o maior problema, quantas que você tem que pagar daqui a pouco tempo, e fala, olha, nós vamos organizar o clube, vamos passar um período aqui de cinto apertado, eu acho que a torcida entenderia. Se for transparente, claro, escancarando pro torcedor as realidades do clube. Então vamos ter que pagar uns pecados aqui durante um, dois, três anos, até botar a casa minimamente em ordem. Agora, geralmente, o que acontece? O dirigente não quer isso. Porque ele não quer ser o cara da recuperação financeira, ele quer ser o cara dos títulos e tal. Então, não sei, o discurso não era de austeridade. E o Corinthians precisa desse remédio. Senão vai ficar a vida inteira nessa situação. E essas contratações foram contratações que o Corinthians nem deveria ter feito muitas delas, né? Pela condição financeira do clube. Agora, o Renato Augusto... E que não deu nada, né? Não garam nenhum título. Não, nada, nada, nada. Nada. Agora, o Renato Augusto pro Fluminense também pode ser um gasto errado do Fluminense, não pode, mano? Eu acho o seguinte, o Fluminense foi o campeão da Libertadores com um time cheio de veteranos, tá? Isso não faz com que eu pense que essa é a receita ideal. Eu acho que essa é a exceção, não é a regra. E no próprio jogo final, a gente viu o Fernando Diniz tirando os jogadores mais velhos e enchendo os jogadores mais novos pra poder segurar a onda e ganhar do Boca Juniors. Vai perder o Nino e o André, que são os principais jogadores jovens do Fluminense. É, eu acho que o Fluminense vai ter muitos jogadores veteranos. Você pega a média de idade do Fluminense nos jogos, por exemplo, o Fluminense e o Argentino Júnior. Na Libertadores, eu fui ver lá, o Argentino Júnior, 24 anos a média. O Fluminense, 33, alguma coisa. Quase 10 anos, de média. Então, o time muito mais envelhecido. E esse ano que vai entrar, os jogadores estarão, esses veteranos todos, um ano mais velhos. E cada ano pesa mais. A gente falou agora do Bruno Henrique. Nessa fase da vida do atleta, esse ano a mais, ele pesa ainda mais. Porque o cara tá chegando ao seu ocaso, ao final. Eu não sei, eu acho que é muito jogador veterano. Agora, a questão é que o Renato Augusto, dependendo de quanto for custar, do Fluminense, o Fluminense não tenha a necessidade de contar com ele em todos os jogos. E o Corinthians tinha essa necessidade. O Fluminense tem um time já montado, ele pode ser um cara pra entrar em alguns momentos. Aí, se for assim, talvez ele possa ser útil de fato. Eu só acho que já é mais um veterano, né? É mais um veterano. E claro, ele não vai ser barato. É, mesmo que ele ganhe menos, como andou se dizendo, que seria menos do que ganha no Corinthians, não deve ser um jogador barato também. Acho que também não vai ser isso, né? Acredito que não. Então, enfim, mas o Fluminense tá muito confiante de que essa é a receita. Então, eu acho que não. Acho que o Fluminense deveria tentar dar uma rejuvenescida no seu elenco. Especialmente se esses dois jogadores saírem aí, se tiverem de fato proposta e tudo e deixarem o Fluminense. Ó, o presidente do Corinthians, Mauro César Pereira, ele falou no Gabigol, que era um jogador que agradava a ele, que era a cara do Corinthians. Ele falou que o Soteudo se encaixaria num perfil de jogador do Corinthians. Marcos Leonardo, Marcos Leonardo, pelo amor de Deus. O Flamengo não conseguiu o Marcos Leonardo tendo o dinheiro que tem. Eu acho que seria inviável a ir pro Corinthians. Ele próprio já deixou claro que ele quer ir pra Europa. E aí, tem ainda o Soteudo e o lateral esquerdo uruguaio, o Vinha, que ex-Palmeiras foi oferecido, mas é considerado caro. Mas o Marcos Leonardo e o Gabriel são barato. É, é, é. Mas aí vai ver, né? O Vinha que é caro. Ele quer um reforço. Olha, eu quero o Gabigol e o Marcos Leonardo, mas o Vinha é caro. Pô, aí não dá, irmão. É isso. Ó. Não dá pra levar isso a sério. E o Augusto Melo, pro seu delírio, ele fez uma proposta já pro Rodrigo Caetano. Ele fez uma proposta. Pro momento. Ele fez uma proposta. Mais do mesmo. Pro Rodrigo Caetano e vai aguardar até o próximo mês pra ver se ele vai continuar no Atlético Mineiro. Ou se vai aceitar a proposta do Corinthians. É, Mauro, você... Sempre os mesmos, né? Fica sempre virando os mesmos caras e tal. Muita criatividade. Ué, e a lei lhe indicou o Alexandre Matos pro Vasco. Você viu isso? Não, cara, precisa indicar o Alexandre Matos? Todo mundo conhece o Alexandre Matos, né? Os caras do Vasco sabem o que é o Alexandre Matos. Mas parece que a Crefisa vai entrar no Vasco, né? Mas você precisa alguém indicar o Alexandre Matos? Indicar eu não diria, né? Mas uma pessoa que tá botando dinheiro falou, ó, bota o cara aí. Não botou o dinheiro já? É bem provável que a Crefisa vá investir no Vasco no ano que vem. Agora, você falou, no período das eleições, que você não acreditava que nenhum iria melhorar esse Corinthians. Pelo discurso deles durante a campanha, não há nenhum sinal de que vai melhorar. Porque a melhora do Corinthians não é montar um time. É algo muito mais complexo. É a recuperação do clube. O clube tem que estar recuperado. Não tem outro jeito. Sem dinheiro, você não vai fazer futebol competitivo, gente. E se você tem dívidas e tem problemas financeiros, você não tem dinheiro pra contratar. Você não consegue pagar em dívidas, você não consegue fazer um investimento. E outros estão fazendo. Não tem muito pra onde correr. Os quatro times que chegaram em primeiro no campeonato foram Palmeiras, de uma situação financeira estável. O Grêmio, que caiu e tudo, mas é um clube que não tem esses problemas financeiros, já de algum tempo. Desde a época lá do Romilho do Bolzão. O Atlético, que tem problemas financeiros, mas tem ali, agora virando SAF, tudo tem os caras bancando lá, os benfeitores. Então vivem numa realidade paralela. O Corinthians não tem esse pessoal pra ficar botando dinheiro lá. E também é aquela coisa. O Atlético tá passando pras mãos dessas pessoas. Quando o clube virar SAF, é bom sempre lembrar. Você não tira mais do poder quem é o dono. O cara comprou. Num clube esportivo que tem eleição, você pode tirar. Agora mesmo, a turma do André saiu. Do Duílio, esse pessoal todo saiu. Augusto Belo ganhou. Na SAF não, é a vida inteira aquilo ali. Se o John Texter amanhã resolver que vai ter, o Botafogo vai ter um time fraquíssimo que possa ser rebaixado, o Botafogo vai ter um time fraquíssimo. A torcida pode protestar à vontade, mas vai ser o que ele quiser. Ele manda. Não tem eleição, não tem ninguém tira ele de lá. Ele comprou. É outra história. E o quarto foi o Flamengo, que tem uma situação financeira que é o clube que mais arrecada e tudo mais. Não é coincidência isso, gente. O Botafogo que veio logo atrás, por conta do Texter, tem hoje uma situação. A situação também financeira mais equilibrada, com dinheiro para investir. E o outro é o Bragantino, que é o tipo de multinacional. Isso não é coincidência, cara. É óbvio que não é coincidência. Ah, mas o Fluminense ganhou a Libertadores. O caso do Fluminense é um caso que a gente vai ver lá na frente. A questão financeira do Fluminense, a relação do balanço com faturamento. Isso é uma coisa que a gente vê mais adiante. Como é que o Fluminense vai ter estofo para aguentar os investimentos que não foram tão pequenos assim. Ele não gasta que nem o Flamengo, que é uma loucura. Mas não é um time também tão barato. Então, mais adiante, a gente vai ver qual é a realidade do Fluminense quando os números se apresentarem. Você vê que tem dinheiro que acabou dominando. É meio que inevitável isso aí. O próprio São Paulo, igual a Copa do Brasil, mas fez ali alguns investimentos. Para poder melhorar tecnicamente o seu time. E se você estiver bem financeiramente, você vai fazer investimentos. E um clube como o Corinthians, gente, em alguns anos ele se recupera. Potencial de arrecadação é absurdo. Torcida enorme, a torcida acompanha. Eu acho que o torcedor entenderia, mas ninguém que ia passar por isso, entendeu? Aí eu falei, Gabigol, quanto vai custar um Gabigol? A multa dele é 100 milhões de euros. Claro que isso é uma multa para proteger o clube. Você vai chegar no Flamengo e ter um ano de contrato. Vai oferecer quanto para ele? Para o Flamengo? Para liberar? Não, o Flamengo não... Sim, mas que faça uma proposta. Liberaria antes do fim, chefe. Que fizesse uma proposta. Flamengo, o cara não está jogando. Você se livra do salário dele, você não precisa pagar, né? E eu te dou mais uma grana. Qual seria uma grana para conversar, começar a conversar? 30 milhões de euros, eu acho. Eu acho que não, menos. Menos, você acha? Menos. Qualquer dinheiro que for oferecer. 10 milhões de euros são quanto? São 60 milhões de reais. Como é que o Cori já paga um negócio desse, gente? Marcos Leonardo, pô! É uma das revelações aí do futebol brasileiro, jogador com potencial para ir para a Europa, cara. Só quem poderia pensar no Marcos Leonardo seria o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético na situação que eu já citei, e de um texto, se ele realmente der uma louca nele e fizer aquele... Passar aquele cartão Black Platinum dele lá, ele pode comprar. Ele tem dinheiro para isso. Ele é dono de clube e tem grana para comprar um jogador, claro. Então, assim, o discurso é muito distante da realidade. Eu acho isso muito triste, sabe? Não dá para ter muita esperança de recuperação com essa linha de pensamento, na minha opinião. Agora, o bom é que já desfaz um pouco, né, Mauro? Você falava muito também desse time do Corinthians que ia falar em podcast. É tipo o elenco do Flamengo. Critica treinador, foi lá falar do Vitor Pereira. Parece que agora eles querem um psicólogo. Um psicólogo lá no Corinthians, uma psicóloga. Eu acho que mais do que psicólogo, tem que ser num mimar o elenco. Porque é um elenco que às vezes acha que manda no Corinthians. A gente viu, quando o Vitor Pereira foi embora, foi o Fagner falar mal no podcast. Foi o Juliano falar mal em podcast. Foi o Roger Guedes falar mal em podcast. Todo mundo jogou muita bola em 2023. O Roger Guedes jogou. Não, mas tudo bem. E o resto? É, o resto não. O resto não. Mas então, é isso, né? Também seria um elenco meio mimado? Também seria um elenco meio... A gente manda no Corinthians, porque a gente tem nome no Corinthians? Isso também precisa mudar? Uma das coisas que aconteceram no Palmeiras no início de 2022 e que pouca gente entendeu à época é que no começo do ano, quando o Palmeiras foi fazer a lista lá para o Mundial, o Abel cortou 4, 5 moleques. E todos eles vinham lá ganhando alguma projeção, né? O Gabriel Menino, o Patrick de Paula, o Verón. O Mauro Verón tivesse tido Covid um pouco antes, mas daria para ser escrito depois. O Renan, um zagueiro que tinha sido revelação em 2021, no comecinho do ano e tal. Aí, aquela coisa, pô, mas por que esse português pega tanto no pé da molecada e tal? Uns 5, 6 meses depois, o Patrick de Paula já tinha ido para o Botafogo e a gente viu o que aconteceu lá no Botafogo. O menino Renan, infelizmente, se envolveu numa tragédia lá já como jogador do Bragantino. O Verón, antes de ir lá para o Porto, ele dava alguns espetáculos etílicos. Aí, o próprio Gabriel Menino vinha mal. Então, você começa a entender que alguma razão tem. Ou seja, você tem que começar a cortar as asas. No caso do Corinthians, esses caras, repito, mais uma vez, a gente tem que ter muito cuidado com isso, mas todos eles, ou quase todos eles, em algum momento, foram muito importantes para o clube e tal. Mas ninguém mais é dono do Corinthians, acabou. Quer dizer, e já deu. Como é que o Corinthians cai tanto de um ano para o outro, de uma temporada para a outra? E aí, os caras saem aí, começa esse falatório todo, voltado a essas baterias todas contra o técnico que saiu, mas que foi exatamente o cara que os levou, enfim, a resultados muito melhores do que eles alcançaram agora. Uma vez, pilhado, isso foi uns três anos e pouco atrás, eu fui num evento patrocinado aí pelo pessoal da candidatura do doutor Mário Gobi, que tentou voltar a ser presidente do Corinthians. Aí, lá pelo meio e tal da entrevista, alguém pergunta para ele, mas doutor, então, na sua gestão a dívida também aumentou muito? E se falava exatamente dessa questão de como equacionar esse endividamento que só cresce, 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 embora pareça que esse ano tenha sido um pouco estancado isso. E aí, ele candidamente fala, não, mas você tem que entender que naquele tempo, a nossa dívida, que era de 160 e poucos milhões e tal, ela de fato disparou lá para 300 e pouco, mas porque havia necessidade do Corinthians ganhar de qualquer jeito uma Libertadores. Então, a gente gastou muito e tal, não sei o quê, depois o clube foi campeão no mundo. Então, esse investimento, ele acabou se justificando, mas agora não pode mais ser assim e eu prometo que, caso seja eleito, nós vamos diminuir esse endividamento e tal. Então, veja, o dirigente tem que ter coragem para assumir esse tipo de coisa. Quer dizer, eu vou lá, eu assumo e eu não sei se eu vou ganhar alguma coisa. Mas, certamente, quando eu for embora daqui dois, três anos, o clube vai estar muito mais saneado. Porque dois, três anos da vida de um clube é um período relativamente curto. Mas também é mais do que suficiente para uma dívida disparar e aí se tornar um negócio impagável. A ponto de ir no futebol brasileiro, antes da entrada dessas safras, você tinha um crescente clube do bilhão, baseado no bilhão de dívida. Corinthians batendo perto disso, Botafogo perto disso, Cruzeiro nem se fala. Quer dizer, o Atlético, como é que essa turma vai se virar o Vasco? Ela tinha passado de 700 milhões e tal. Como é que vai ser o futuro deles? Então, não pode olhar o futebol tendo como horizonte só daqui um, dois anos. Tem que pensar exatamente um pouco mais à frente, porque senão o clube, aí ele deixa de ser grande para sempre. Como é que esse clube vai voltar? Não estou falando que seja o caso deles. É, o Corinthians não dá para deixar de ser grande. A torcida é muito grande. Não, não, não. Mas não é só grande no sentido de puxa a vida, enfim, a repercussão do clube e tal, mas grande em relação à competitividade. Não tem, né? Não tem competitividade. Não tem mais. Então... É desproporcional a pujança do Corinthians e o nível de competitividade atual. Ele é um coadjuvante. O Corinthians é um coadjuvante. Ele briga para não cair. Ele sobrevive na Sul-Americana tomando sufoco dos estudiantes, o Cassio fazendo milagre, bola batendo na trave. Olha só quantas coisas aconteceram. É, teve aquela Copa do Brasil contra o Flamengo no ano passado. Foi o mais próximo. Foi o anciano, em 2003. Ele joga contra o Palmeiras, ele nunca é favorito. Vocês repararam nisso? Ele nunca é favorito. Qualquer lugar, em casa ou fora, Corinthians e Palmeiras, o Corinthians nunca é favorito. O favorito sempre é o Palmeiras. Há anos é assim. Com o São Paulo, ele ainda tem aquela coisa ali do perde-ganho e tudo. Embora não perca em casa, às vezes ganha no Morubi. Normalmente, quando não ganha na sua casa. Mas o Corinthians, com o Palmeiras, não é assim. Ele é um coadjuvante hoje. É a realidade. É um coadjuvante. O Corinthians teve jogos esse ano em que ele ficou agarnado no empate contra o São Paulo para defender o Tabu. Esse com o Flamengo também, que estava 1x0. O Flamengo, aí o Corinthians empatou no pênalti. Terminou o jogo, todo mundo marcando atrás da linha da bola para segurar 1x1. Em casa, gente. Ah, mas era o Flamengo. É o Corinthians, pô. Porque não consegue ser competitivo em casa, nos seus domínios. E as pessoas estão meio que tornando isso normal. Agora, se você está vivendo nesse momento, mas você paralelamente está fazendo o que falou o Pipiano, arrumando a casa, você fala, eu estou com o time mais fraco aqui, mas estou reduzindo dívida, eu já resolvi vários problemas, daqui a um ano vai ser melhor, no outro ano melhor ainda. Mas não, os problemas continuam e o time não é bom. É tudo ruim. É tudo ruim. Ô, Bauru, todo ano quando começa o campeonato brasileiro, tem uma turma sabichona aí, quando a gente começa a especular, quem pode ganhar, quem pode cair e tal. O Cuiabá, inevitavelmente, ele está sempre entre aqueles que vão cair. Sim, os que vão cair. Ele tem feito um campeonato melhor que o outro, esse ano, inclusive, terminando na frente do Corinthians. Vai para o quarto ano na Serie A. Ele vai para o quarto ano. Então, esses projetos... Nunca foi rebaixado. E assim, todo ano subindo. Então, esses projetos desses clubes bem estruturados estão engolindo o espaço que era cativo dos clubes grandões. A ponto... Assim, na Série B, você pega Novo Horizontino e Mirassol que não subiram por um ponto. E assim, o Santos... Quem tem mais estrutura hoje? Quem tem mais grana para ir para o mercado para reforçar um time de Série B? O Santos, o Mirassol, ou o Novo Horizontino? Então... Fortaleza é o sexto ano de Série A. Fortaleza é o sexto ano e brigando sempre da metade para cima. Então, essa turma precisa acordar. Porque depois, o caminho... Olha, o exemplo que eu sempre cito é o Hamburgo. O Hamburgo foi um grandão, ganhou o Copa dos Campeões. O último time a cair lá na... Enfim, na Bundesliga. Estava jogando a Bundesliga 2, a segunda divisão, pelo sexto ano seguido. E assim, é difícil voltar. Perder o espaço e recuperar o espaço é complicado. Eu estava pensando aqui no Corinthians, os últimos seis anos de Série A, que ele foi campeão em 17. Então, pega de 18 para cá. Em 2018, ele ficou, acho que, em décimo terceiro. Ele não ficou entre os dez primeiros. Matematicamente, se livrou do rebaixamento da penúltima rodada, quando o Matheus Itaú fez o gol contra o Vasco. É. Aí, em 2019, ficou em oitavo. Pega uma vaga na pré-libertadores, mas é o oitavo lugar. Em 2020, foi décimo segundo. Também não ficou entre os dez primeiros. Em 2000... Aí, em 21 e 22, ele conseguiu fazer duas campanhas... Ok. Quinto lugar em 21, quarto e 22. E agora, já volta de novo para décimo terceiro. Então, ele vinha numa sequência ruim. Então, um dos últimos seis campeonatos brasileiros, pontos corridos, em três, o Corinthians não ficou entre os dez primeiros. Ele não ficou entre... na metade de cima da tabela. Então, já é uma sequência. O campeonato do ano passado, que ele ficou em quarto, e ficou o campeonato inteiro entre os quatro, foi uma exceção. Não tem sido assim. Que mesmo de 2021, que ele ficou em quinto, ele faz um primeiro turno ruim. Aí, chegam esses jogadores mesmo, William, Roger, Renato, Juliano, o time melhora, e aí sobe. Ele estava, quando esses caras chegaram, estava lá décimo, décimo primeiro, décimo segundo, estava na posição que ele tem ficado normalmente. Aí, quando chega esses caras, o time dá uma melhorada, faz um segundo turno melhor, e termina em quinto. Aí, fica em quarto, ano passado, e agora volta lá para décimo terceiro, décimo segundo, que é onde estava em 18, 19, um pouquinho acima, em 20, e volta de novo em 23. E aí, de vez em quando, numa Copa, você faz algo, mas é bem raro. Ele chega a essa final com o Flamengo, em 22, aí lá em 18, ele fez uma final com o Cruzeiro, e perdeu os dois jogos, mas mesmo nas Copas, não tem sido. Muito porado. Libertadores, ele, uma vez só, chegou nas quartas, que foi em 22, depois que foi campeão, depois de 2012, ele só chega uma vez, nas quartas de final. Então, realmente é muito pouco. O resultado de campo, também tem sido muito ruim. E ó, tem uma situação aí, do Corinthians também, que vai mudar, inclusive, o nome do CT. É. Que é CT Joaquim Grava, por causa do médico do Corinthians, né, que ficou marcado aí. Um médico que tem história, no Corinthians, mas que o Corinthians vai querer ganhar dinheiro, com o nome do CT também. Eu não acho errado. Vocês acham errado? O Corinthians vai querer vender, naming rights, do nome do CT. E se vender, naming rights, do nome do CT, provavelmente, é uma grana alta, que pode entrar no clube, né, Mauro? É, se conseguir essa... Porque o naming rights do estádio, eles prometeram vender, levou uma década pra vender, né? Demorou pra caramba. Se conseguir vender o CT rapidamente, podiam contratar as pessoas que venderam o naming rights do Palmeiras, que venderam rápido. O do Palmeiras já saiu, já saiu do forno, o estádio com o nome e com tudo. O do Corinthians levou nove, dez anos, né, pra conseguir. O estádio foi inaugurado em 14. O naming rights foi ano passado, né, em 2022. Ele levou sete, oito anos. Deveu 21, 22. É, sete, oito anos pra vender. O Palmeiras já saiu com o patrocínio já certo. Se conseguirem, enfim, deixa o nome do Grava lá e usa o nome Fantasia, né? Dá-se um jeito. Aí eu não sei se tem alguma coisa a ver também, mas o doutor Joaquim Grava é ligado ao grupo que está saindo. Também tem isso. Ah, então é isso. Não, ele saiu do clube agora. Ele saiu agora, ele era consultor, ele já não era médico de campo, porque ele foi por muitos anos, ele era um consultor médico do Corinthians, né, então, ele estava trabalhando com esse grupo que está saindo do poder também. E aí, Obrigado.